Música ZUA Rádio agora entrevistando Nada mais, nada menos Do que Mark Sway E depois Eu não sei quem Mas um dos caras fez Eu não sei quem Você viu só que amor Nunca vi coisa assim Que passou nem parou Mas olhou só pra mim Se voltar vou atrás Vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor Foi feitinho pra dar Olha É como o verão Bate o coração Saltar de repente Para ver a menina que vem Se vira menino que a vida é fera Prova dos nove no jogo de campo Se vira menino você tá sozinho Todo mata é espinho Do seu destino ladrão Precisa de paz Precisa de filho Precisa dos filhos do santo Dos filhos do santo Da virgem Maria Da tia da vizinha Ou então de quem pariu Esse marido Me diga quem viu Me diga quem pariu Esse Brasil Dos braços abertos Do céu de anil Me diga Quem se pariu Eu digo Do céu de que precisa sair de uma boca Do lateral, do lateral, do lateral Ain't no sunshine when she's gone It's not warm when she's away Ain't no sunshine when she's gone And she's always gone too long Anytime she goes away Wonder this time when she's gone Wonder this time